As vezes estou me lembrando Barrofa e feijão mexido Dou a quarta de farinha A melhor coisa do mundo é O baile da mariquinha Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula Da música Baile da Mariquinha Uma música muito conhecida Usa gaúcha legal, bom de tocar em baile Mas estou trazendo uma videoaula De uma maneira simplificada Fácil para você aprender Então vamos a videoaula de hoje Ok, então esta é a videoaula da música Baile da Mariquinha Claro que estou fazendo ela bem simplificada Porque ela tem um monte de treinadozinho no meio Tem um monte de esqueminha Mas maneira sempre Fácil para quem quer aprender A gente sempre faz de uma maneira simplificada Fácil Então vamos lá É feito em dó Shotzinho Tempo 158 Lembrando que tem alguns shots que são ajustados Em 70 e pouco 80 Dependendo como o seu shot foi gravado Depende como o ritmo foi gravado Aqui nós estamos usando o tempo 158 Mas aí você vê conforme fica melhor O nosso teclado Conforme o ritmo está programado Ok Começando então Aqui Aqui Aí, começa novamente. Então, ok, tá? Só fazer essa caída aqui que dá tudo certinho, tá? Então, não tem segredo, tá? Dessa maneira fica fácil. Claro que o original, né? Talvez outra hora eu vou fazer a versão bem certinha como ela é, como ela é trabalhada. Mas, pra quem tá aprendendo, né? É difícil pegar ela de uma maneira, às vezes, muito trabalhada. Então, a gente faz ela simplificada, tá bom? Mão esquerda, então, o Dó e o Sol, né? Aqui nessa parte que ela faz... Se tiver uma boa agilidade, você pode acompanhar junto a caída aqui, ó. Ó, Sol, Fá, Mi menor, Ré menor e Dó, né? Mas, se tiver boa agilidade, senão você só fica no Sol e volta pro... Pro Dó no final, né? Ah, tem mais uma finalização aqui. Ó. Ok? É isso aí. Aí, entra cantando. Ok? Então, é bem... Bem tranquilo aqui. Então, é só ensaiar bem certo as duas mãos aqui, dá pra pegar legal, ok? Então, essa é a videoaula de hoje. E aí, entra cantando.